A ex-senadora Marina Silva participou nesta terça, 22 de fevereiro, da aula magna, que marcou o início do ano letivo na Universidade Federal do Amazonas, UFAM. O evento aconteceu no auditório Eládio Chaves, no campus da UFAM, na zona leste de Manaus. De acordo com a reitora da UFAM, Márcia Perades, as reflexões da também professora Marina Silva vão servir como incentivo aos alunos da Universidade. Nós acreditamos muito que esse início de ano, com a presença da professora Marina Silva, trazendo reflexões fundamentais, vai ajudar muito a Universidade a persistir nessas reflexões com desdobramentos práticos, o que é muito importante. Marina Silva disse que foi satisfatório participar do evento e afirmou que os jovens têm a força para mudar a sociedade. É motivo de satisfação poder conversar com os jovens. Eu sei que eles são a força propulsora da transformação de qualquer sociedade. E os jovens, quando eles se comprometem a partir de ideias, a partir de propósitos e de princípios, eles transformam esses princípios e propósitos no motor que vai impulsionar suas vidas, sua carreira, seus projetos de pesquisa, sua ação profissional no lugar em que ela foi desenvolvida. Após discursar por mais de uma hora, Marina Silva foi aplaudida de pé pela plateia que lotou o auditório. Obrigado.